A válvula termostática fica localizada entre o radiador e o motor. Bom, aqui falo, a única coisa que eu acredito que a maioria conhece é o motor, né? O radiador e válvula termostática, tá falando em inglês. Ajudando a controlar o calor produzido pela queima da mistura ar-combustível, o que acontece lá dentro do motor. Essa peça é componente do sistema, esta peça que o examinador tá dizendo aqui, é a válvula, tá bom? Essa válvula termostática, ela é componente de qual sistema? Bom, se a finalidade aqui é controlar o calor produzido pela queima do combustível, isso vai ser função do sistema de ignição. Não, ignição é o que vai provocar o centelhamento lá dentro do motor pra queimar o combustível, tá fora. Arrefecimento? Essa é a resposta. Elétrico? Não. De alimentação? Não. De alimentação é o que vai levar o combustível lá pra dentro do motor. Esse é o nome, ó. Arrefecimento, eu gosto muito também de chamar de resfriamento. É o que controla, é o sistema que controla a temperatura do motor, tá bom? Ele é, a principal peça dele é o radiador, que é uma central que pega água quente que vem do motor e devolve em temperatura mais baixa. E essa válvula termostática aqui, ó, é um dispositivo que fica fechado enquanto o motor tá frio. Quando o motor aquece, esse dispositivo abre, essa válvula abre, permitindo que a água transite, ele circule entre o radiador e o motor. Então, vamos lá. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó.